Sou o quarto da minha filhota, Salmeira, sou Salmeira, sou o quarto dela, vocês verem, que dinheiro não é problema, também já é irmão, já posso transformar tudo numa trela, é, acho que a minha saiu do colo, aqui é a porta, aqui é a porta, aqui é o quarto do meu filho, vocês verem, que ainda faço as minhas cenas, mais trabalho, produção, as mãos que vêm, isso aí era, minha princesa tá vindo, vem, vem no papo, vem, tá vindo tiga, olha aqui na cama, Salmeira, vai, spio, vai, bravo, bravo, já fiz, f off,